O maninho era plena, ela está internada, ela está grávida de 5 meses e hoje esse rapazinho aqui da frente vindo E ela teve a pêndice e está na UTI e ela e a criança entre a vida e a morte Eu falei, eu não sei quem é, mas eu vou orar por ela E assim eu orei 40 dias, 40 dias, eu vi a filha dela todos os dias passando pela manhã Buscando o pão e o pão, a sua mãe chegou no hospital e ela disse ainda não, mas ela está lá E eu orei 40 dias, no dia 40 eu parei a criança, parei todos os dias que eu amei E ela me disse assim, minha mãe chegou Chegou, mas está ainda na casa que seria da avó, do menino, da sogra E já vai chegar em casa, então eu fiquei ansiosa aquela semana Já vinha a vizinha e falei assim, você cerca até ela chegar porque eu quero visitar E chegou, passou alguns dias, ela chegou e ela bate na porta Falei, vizinha me leve lá, me leve, bate na porta que eu quero ir lá ver e orar por ela E eu cheguei, ela estava na cama, grávida de 5 meses, com a barriga cheia de furos Perforações, magra, muito magra porque foi um milagre dela sair da UTI Porque ia morrer ela e a criança, e o médico com ela consciente disse Você, nós vamos salvar você e não a criança E ela disse, não, salva a criança e me deixe Mas Deus disse, foi que eu salvá-los um dia E eu fui visitar, ela estava em cima da cama e não aguentava levantar E eu disse pra ela, eu vim aqui falar de Jesus pra você, orar por você Ela falou, quem é você? Eu sou pregadora Eu sou pregadora, porque eu abria culto, porque eu pregava E realmente, a sogra dela era castora, que é pai E a avó da Milena ainda é, não é? Ela ainda é E eu faço isso, olhei bem pra cara dela, abri a Bíblia Salmo 51, e ele falou assim, não foi isso que Deus me disse, não Deus me disse, transilhado Deus me disse, que esse filho que te espera É uma adultéria, seria a profissão, não adultéria Porque ela não era casada com o pai do Eduardo Eu falei, Deus não me disse nada, ele disse não E eu vim aqui te resgatar, vim te levar pra Cristo E ela, pôs a mão no rosto, querendo chorar, ele disse assim Eu disse pra Deus, que eu só ia voltar, se alguém tivesse coragem Vim aqui, falar esse salmo pra mim Eu falei, estou eu, que eu já falei esse salmo, então vem Aí quando eu estava lá, falei, eu estava falando pra ela Entra a mãe dela, verdade Um prato de comida, ela não fez almoço pra ela Porque ela não levantava da cama E a mãe dela começava nas pernas E eu fiquei, e ela querendo levantar a cama, bater na manhã Meu Deus, e agora? Eu falei, não, tu fica aí, eu peguei o prato de comida Se a mãe pode ir pra sua casa, eu vou tomar o almoço pra ela E eu tentando apartar as ruas Eu apartei, consegui fazer ela comer E ela me disse assim, eu não consigo levantar da cama Eu não posso ir pra igreja Eu falei, que dia que você levanta? Ela falou assim, na quarta Eu venho na quarta, eu disse, quarta-feira estou na sua porta Eu venho te buscar de carro, pra levar pra igreja E te trago de volta Chegou na quarta, antes do horário Eu cheguei na porta Ela me disse Ela saiu, me atendeu e saiu Mas ela disse assim pra mim depois Bem depois, quando ela já estava em Cristo Que não pensava que eu ia lá não De quando tomou, tocou a campainha Eu chamei, eu gritei Ela ficou com uma raiva Foi com fome Essa daqui que está na relação Eu me conheço, está na minha porta E assim eu fiz Toda quarta-feira Até eu firmar ela em Cristo Assim eu fiz O filhinho dela nasceu E eu com um monte Eu e ela, eu carregando Quando deu seis meses de beber Ela ficou tão gordo Eu falei, eu acho bom agora Que a sua mãe se converteu e parou de beber Ficar com o seu filho Porque eu não vendo mais que a igreja Ela tem essa bocota gorda Muito assim Estou ficando com um bom nas costas E eu me quebra Um bebê com fogo E um guarda-chuva Porque ele era agora o quinto Nasceu Eu falei, Fabi Não dá mais Deixa com a sua mãe É, não é operação Eu falei, eu não estou aumentando Porque ela não aumentava Carregou o bebê Eu tinha que pegar o bebê dela Aí depois que eu apresentei Esse lindo altar Aí ele pregava comigo Eu falei, poxa A gente apresenta Que tem essa calma, né Não Apresentou Ele ficou de Deus Ficou pregando comigo Todos os cultos Eu pregava e ele respondia Eu pregava e ele respondia E assim foi crescendo A presença do Senhor E hoje vai fazer onze anos juntos A igreja vai fazer dez Nós vamos fazer onze anos Na presença de Deus Juntas para a glória de Deus Agora eu vou fazer uma pergunta Quem quer orar por alguém Quarenta dias Quem quer Desgatar uma alma Carregar o braço E ajudar na dificuldade Deus conta com você Deus conta comigo Para fazer isso Né, Karina? Estou fazendo a mesma coisa Só carrego o espírito dela nos braços Porque minhas corações Eu tenho que me carregar Né? E aqui isso é fazer a obra Nós temos que ganhar almas Para o reino dos céus Em oração Em atitude Em perseverança E ajudando na cruz Que for necessário Amém? Amém! Agora aplaua o Senhor Por esse testemunho Amém!